Vou fazer um teste de reprodução e gravação desse tape, modelo CD 4000 da CCE, ele tá com essa lâmpada queimada e devido a esse problema aqui ela não passa o sinal como ela foi ligada em paralelo ou insere alguma coisa assim, ela não aciona essa daqui, essa lâmpada aqui está boa mas infelizmente como essa daqui passa o sinal para essa, aí corta né, aí ela não liga, ele tá gravando, não grava perfeito, mas grava alguma coisa, vou colocar uma fita aqui que já tem umas gravações, mas reproduz até que legal, pause Então, vou fazer aqui Ele dá umas variadas, não sei se é a correia que está ruim, então ele dá umas variações, ele grava, mas dá umas derrapadas. Vou colocar uma fita que já foi gravada em outro deck, uma fita normal. Não há limites para aquele que quer conquista, porque esse mesmo não achará saída. Liberto e livre. Ninguém aqui é incapaz. Liberte com a consciência. Pantando a sua mente da voz. Filter. Metal. Gromo. Pinabal. O despertar do amanhecer é uma nova conquista. De quem não te entregou e para aquele que acredita. Tanto jota não a nação de Deus. Se apegue a ele. Agora eu vou colocar uma fita original aqui para tocar. Essa aqui. Não vou colocar um a fita normal. Vamos lá. já vamos Retorno Pause E é isso